Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberta e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar comigo a mudança da minha mesinha, barra pensadeira, barra tudo que é essa mesa aqui que vocês sempre viram comigo, eu fazendo maquiagem e tudo mais, ela será diferente. E são os últimos momentos dela aqui, vou até passar um tour pra gente guardar de recordação. Ó, quem me acompanha sabe que essa mesinha é bem antiga, tá aqui desde que eu mudei. E aí ela já tá com alguns problemas, como essa marquinha aqui, essa tampa e também a questão de espaço, né gente? Começou as minhas maquiagens sendo apenas nessa gaveta aqui e aí agora tem em todo canto. O Maurício também trabalha com internet, com computador, né? E ele queria ter um escritório, um espacinho pra trabalhar tranquilo. Então a gente decidiu mudar esse espaço aqui e fazer uma bancada bem maior, com mais gavetas, que aí não vai precisar ficar tanta coisa em cima, vai ficar tudo guardadinho. E a gente vai fazer essa parede de cimento queimado. Então eu tenho que passar fita, passar fita, né, nos cantinhos pra gente começar a nossa parede. E a nova bancada já está pronta, então eles só estão esperando. É agora passar o final de semana pra vir instalar. Então a gente precisa fazer essa parede hoje ou amanhã sem falta. E é claro que eu vou mostrar tudinho pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ó gente, pronto Já colocamos a fita aqui em volta dessa parede Que a gente quer fazer de cimento queimado Na verdade a gente quer pintar a sala toda Mas começamos por aqui Aí falta tampar esses furinhos Que antigamente o meu painel era aqui Eu tinha disfarçado com pasta de dente Mas tem que tampar O Mauro está fazendo a misturinha ali E tem algumas marquinhas assim Que eu vou lixar agora Pra ficar bem lisinho e a gente fazer a primeira de mão Tá fazendo a máscara corrida aí, Ninguinho? Hã? A máscara corrida? Rejunte Rejunte? Falei errado, gente É um rejuntinho Pra vocês verem como eu entendo de obra, né? Mas é isso Olha, gente, essa é a mesinha E tu, Ted? E tu? Quer pintar, mãe? Você quer pintar também? Você quer pintar, meu amor? O trabalho do Maurício A espátula Por que a gente é assim, né? A espátula é a tampa de um pote Gente, ainda bem que a parede vai ser cimento queimado, né? Ó, já estamos começando Concentrado Ó, nós compramos essa tinta aqui Que é uma tinta acrílico E aí a gente vai chegar no tom com a bisnaga Porque a gente é ousado Gente, vocês ignorem a sujeira Que esse é o nosso jeito especial de fazer as coisas O importante é dar certo no final Esse foi o tom que a gente decidiu que estava bom Porque a gente não queria que ficasse muito claro Pra não confundir com esse aqui, ó E aí fizemos o teste Começamos Aqui eu fiz com a mão reta E aqui eu fiz mais redondinha A gente acabou preferindo assim Então eu vou fazer a primeira mão Então eu não sei se está dando certo Está dando certo? Está dando certo? Está dando certo? E aí E aí E aí E aí Gente, olha aqui o meu trabalho, minha obra de arte. Achei que não ia dar bom, mas tá dando. Eu vou pôr na outra câmera pra vocês verem melhor. Ó. Como é que tá? Mas cansa um pouquinho o braço, viu? Essa parte aqui eu deixei pro Maurício, ó. Que tá ali, folgadinho. Mas ficou legal, achei que ficou bacana. Ô, mãe, não pode pôr tanta tinta assim não, senão tu pinta a parede. Tu tem que deixar manchado. Primeira de mão ok, ó. Lá em cima ainda tá um pouquinho molhado, que foi onde a gente passou por último. E aí eu vou esperar secar pra fazer a segunda de mão. Gente, primeira de mão ok. Ó como está por enquanto. Achei que ficou bem bonito. Acho que vai precisar só de mais uma de mão. No começo parecia que ia dar ruim. Mas no contexto geral, eu achei que ficou bem legal, bem diferente. Então... E a gente quer pintar essa parede também. Então, essas cores não combinaram. Eu vou passar o meu verdinho ali, que eu tanto quero, gente. Eu tô toda suja. A minha... Minha tatuagem nova. Estamos aqui, ó, na função real. A zona. Porque vamos pintar essa parede de branco e essa daqui, de verde. Maurício não tá muito feliz com a ideia, né, amor? Mas já botamos a mão na obra, vai terminar. Vai ficar lindo, vocês vão ver. Bora, que o celular tá tocando uma musiquinha pra animar. Gente, são meia-noite. E estamos mais de seis horas pintando a casa. Porém, decidimos pintar o lavabo. E aí, ó... Tá ficando muito fofinho. Passei muito tempo aqui fazendo os detalhes, os contornos todinhos. E aí, agora o Mal tá mandando ver. Voltei, gente, um outro dia. Ontem eu parei de filmar um pouquinho, porque não tinha como filmar tudo que a gente fez. Mas tá muito lindo, porque a gente se empolgou e ficou mais de oito horas, tipo, direto pintando. Quando a gente pintou essa parede. Que eu tive que passar uma terceira de mão, porque o Maurício manchou pintando aqui de branco. E aí, caiu água aqui, então acabou manchando. Aí, essa a gente ia fazer de verde, mas teve que passar o branco antes. E a gente amou ela branca. Aí, aqui tá tudo branquinho. E daqui a pouco a minha mesa chega, gente. Eu já mostro pra vocês em mais detalhes. Gente, eles chegaram. Estão colocando aqui os móveis pra dentro. Ó, já veio praticamente montado. Esse é um lado. Pelo menos é partições. Vai ter chave. Ideia do mal. E a bancada de cima, olha que linda. Amores do meu coração, algumas horas se passaram. Bancada pronta, montada pra vocês. Eu ainda não arrumei, não organizei tudo. Porque isso eu vou fazer num próximo vídeo com vocês. Então, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Que logo, logo sai o próximo vídeo. E vai se organizando todas as gavetas aqui com vocês, tá bom? Então, bora ver como ficou. Ó, tem algumas coisinhas aqui em cima. Mas o Turporella vai estar no próximo vídeo com detalhes. Ó. É uma bancada bem espaçosa, com uma gaveta mais curtinha no meio. E dois gaveteiros laterais. Esse aqui é o do mal. E esse daqui vai ser meu. A primeira gaveta tem chave, porque o mal preferiu assim. E olha que lindo os detalhes, o acabamento. Eu tô apaixonada, gente. Eu tô apaixonada. É muito espaço, é muita coisa. Olha o tamanho dessa gaveta. Olha isso. Aqui, ó. As duas primeiras são com divisórias. Eu fiz planejado, tá, gente? Eu dou mais detalhes no próximo vídeo, que vai ser só sobre a bancada. Então, já deixa aqui nos comentários o que você quer saber sobre ela. O que vocês acharam. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Tchau!